Música Oi gurias, tudo bom com vocês? Quanto tempo a gente não faz um tutorial falado, não é mesmo? Me empolguei naqueles negócios lá do Halloween, das maquiagens, das caracterizações E veio fazer, gostei muito da participação de vocês naqueles vídeos Agradeço de coração, ganhei bastante inscritos Consegui ganhar um vídeo sem inscrito Muito obrigada gente, fico muito feliz Não dá em bola porque eu estou parecendo pedrita Porque a gente vai fazer uma maquiagem clássica pro Natal hoje E eu vou fazer falando, assim, se ficar muito barulho aqui por perto Aí eu vou colocar o áudio por cima Tá? E aí eu vou só fazendo Senão a gente vai conversando normal, tá? Então já deixa teu like, se inscreve no canal pra ajudar muito Compartilha com as tuas amigas Com as inimigas também Então é isso pessoal, vamos pro tutorial de hoje Vamos lá E vou começar arrumando minhas sobrancelhas Como eu sempre faço Já estou com o meu esperinho aqui Pra ajudar nessa maquiagem Eu tô um pouco... Com os olhos meio assim, porque ontem eu me maquiei E sei lá, eu tenho rinite, essas coisas Então quem bem sobe como é, né gente? Eu vou usar o lápis universal da LUT Que é esse aqui Vou mostrar ele maior pra vocês Ele é esse aqui, assim Ele é cor universal Dá pra qualquer tipo de sobrancelha Qualquer cor dá certo Ele faz um sombreado bem legal Só cuidado com lápis e sobrancelha Não usem tanto, tanto, tanto assim Porque eles são chefes De entupir os poros da sobrancelha E isso impede o crescimento de novos pelos e etc Então vocês usaram Depois lavem bem aqui essa região, tá gente? Por favor E eu vou começar penteando minhas sobrancelhas Se eu achar um negocinho que eu pentei as sobrancelhas Eu adoro começar pela sobrancelha Não sei porquê Acho que cada pessoa tem Tem o seu jeito de começar Eu gosto de começar pela sobrancelha Às vezes eu começava pela pele Mas aí caiava Então a gente vai começar pela sobrancelha Eu vou vim com o lápis Eu gosto de usar o lápis Porque deixa natural Claro que Seinha e sombra Tem como deixar natural também Só que tipo Eu já comecei Só que eu já me acostumei, sabe? Um pouco com o lápis Mas eu uso os dois Eu uso um pouquinho da sombra Um pouquinho do lápis Pra começar Eu gosto de começar sempre com o lápis Pra eu ter um formato assim, sabe? Na minha sobrancelha desenhadinha Porque como vocês podem ver aqui desse lado É todo É todo Caralho Agora eu vou vim com essa paletinha Da Ruby Rose De sobrancelhas E vou pegar essa corzinha mais clara E vou começar a preencher Tirar um pouco o excesso E vou preencher daqui De baixo E vou vir pra cá Essa é uma maquiagem Desculpa, gente Se tomei rouco, tá? Pra véspera E vocês vão ver Que eu vou usar um produtinho Muito legal Que tá muito na moda Que as gurias Tão tudo comprando, sabe? Que tá realmente bombando E é um dos mestres da maquiagem A maioria das pessoas gostam, sabe? Gente, dá uma diferença E eu vou usar nos olhos também Então a gente pode provar aí Que a maquiagem não tem muitas regras Que a gente pode se adaptar Com as coisas que a gente tem Não precisando comprar coisas muito caras Se a gente não tem condições Se a gente tem condições E tem aquele sonho de ter aquela coisa cara Não tem problema Então tu compra Mas quem não tem, né? Não precisa ficar Ah, meu Deus Eu não vou conseguir fazer uma maquiagem legal Por causa que eu não tenho as coisas Sabe? Não, gente Tudo é adaptação Tudo Esse vídeo vai ficar um pouco longo, tá, gente? Mas eu peço pra que vocês fiquem até o final Que vai ficar legal Essa make Ela é clássica Mas eu quero trazer outros tipos De maquiagem pra passar Pra não ficar todo mundo igual, né, gente? Essa é a clássica Que tem que ter aqui no canal Como é o primeiro ano de canal Tem que ter, né? Agora eu vou vir com o outro ladinho Do pincelzinho E vou dar uma esfumada aqui no começo Que eu não gosto muito marcado Dar uma esfumadinha Vocês viram que eu não cheguei tanto com a sombra aqui No comecinho Só de leve, assim, sabe? Com essa parte assim, ó Bem de leve Porque realmente Muito marcado Não fica natural, sabe? A não ser que tu goste, né, gente? Então Que nem eu falei Maquiagem não é regra É tu Se adaptar e gostar Daquela técnica E eu Faço pouco Assim no tempo Que eu comecei A corriger minhas sobrancelhas Claro, às vezes Eu corrijo de várias maneiras Assim Mas faz pouco tempo Que eu comecei a corrigir Ela mais certinho, sabe? Vou usar esse pincelzinho aqui Ui Vou delimitar minha sobrancelha aqui embaixo E fazer uma base Pra minha sombra Que vai vir E usar como Como fixador também Essa maquiagem, gente Vou tentar fazer o mais simples possível Mas que fique chique Que fique bonito Que vocês consigam Reproduzir um caso Porque se vocês não tem O proveitinho que eu vou usar Vocês tem uma sombra parecida Tá? Não No tom que eu vou usar, né? Que é o tom clássico do Natal Alguém insulta aí qualquer E eu gosto de delimitar a sobrancelha Porque parece que a gente Recém fez a sobrancelha É incrível Fica muito legal Dá um aspecto totalmente diferente Na maquiagem E eu amo E tampa esses pelinhos também Que a gente tem Que fica incomodando e atrapalhando A nossa maquiagem E aí eu venho com esse pincelzinho Por toda a minha pálpebra E côncavo Tudo Pra ele servir como fixador E ele também serve de potencializador Da sombra que vai vir Porque isso Fazendo isso anula Os vasinhos A cor da nossa pálpebra No caso a minha é meio arroxeada Então ela fica tipo uma tela branca Quando eu faço isso Então eu posso fazer vários looks Que vai ficar show Entendeu? Eu vim com essa esponjinha E vou Dar batidinhas Como eu vou usar Uma paleta de sombras Bem pigmentada Que é da Belle India Eu vou dar uma esfumadinha Com pó no meu côncavo Porque ela marca muito Se tu não esfuma com pó Então eu vou pegar um pozinho Mesmo normal que eu uso Esse aqui é da Panvel Porcelana Tá? Já tá no ponto Panvel me patrocina ou não? E vou passar aqui no meu côncavo Bem de leve Com o pincelzinho de esfumar Só pra não ficar aquela melequeira Sabe? Eu vou pegar a paletinha da Belle India Essa maravilhosa aqui Ela é sombra Belle India Não tem a referência Mas ela é bem nude Assim E algumas sombras Tem uns glitterzinhos Bem pequenininhos Assim Bem fininhos Bem fininhos Mas eles não aparecem na make Se eu sou sincero Mas a sombra é super pigmentada E essa paleta é baratinha Gente Eu vou começar com a sombrinha Marrom Essa aqui A gente pega a sombra E tira um pouco do excesso Assim Batendo na mão No pincel Pega no final do pincel E vem esfumando Eu quero fazer uma pálpebra luz Mais ou menos Então a gente vai fazer aqui Vai pegar aqui No cantinho E aqui Nesse cantinho Aqui no meio A gente vai deixar Esse espaço Pra gente vir Com a sombra iluminada Que é essa técnica Da pálpebra luz Tá gente Então tira o excesso Que fica mais fácil De esfumar E vem Com a sombra Depositando E depois Esfumando Vocês podem ver Que ficou Aqui no começo Ficou Tá Aqui parece que eu levei Um soco mais calma Que a gente vai esfumar E eu gosto De trazer um pouquinho Aqui pro côncavo Mas deixar Essa parte aqui Iluminada Tá gente Eu gosto de trazer Um pouquinho Aqui pro côncavo Bem de leve Porque eu não gosto Daquele aspecto Tipo Aberto Que fica pra uma listra Sabe Não Eu gosto Da pálpebra móvel Luz Eu vou pegar Um pincel Mais gordinho Lindo Ai gente Desculpa Eu tô com remite Tá Desculpa Não 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 é Esfumar Vou pegar um pouquinho Mais gordinho Assim E vou pegar Uma sombra Bem clarinha Vou pegar Esse marronzinho Aqui Bem clarinho Pra gente Esfumar Essa bordinha Que ficou Marcada A gente Vem esfuma Já deu Já deu Já deu uma boa Esfumada Agora Eu vou pegar O ácido Da nossa Que é Esse Iluminador Da Ruby Rose Que ele é Lançamento Ele é a cor 03 E ele é Super bonito Olha Ele é tipo Um bronze Assim Ele é muito Ele é muito bonito Muito iluminado E eu vou usar ele Nesse Espacinho Que sobrou Pra gente Passar ele Eu vou usar Esse pincelzinho Aqui E vou Pegando Faz bastante Assim Porque ele demora Um pouco Pra sair produto E vou Aplicar Aqui No começo Onde Estava O branquinho Olha Ele é muito lindo Amei Passei Agora Eu vou ver Com o marrom Mais escuro Que vai ser Esse aqui Que eu não quero Carregar muito No olho Nessa maquiagem Vou pegar um pincelzinho Menor de esfumar Assim E vou pegar ele E vou fazer Aqui Na volta Tiro o excesso Da sombra E vou fazer Aqui Não tirando Espaço Daquele outro marrom Que a gente fez Aí a gente faz Mais pra cá Tira o excesso E vem pra cá E faz O movimento Vai em vez O mesmo processo Só que um pouco Abaixo Daquele marrom Que a gente fez Pra não tampar Ele tanto Tá gente Ó E assim Agora eu vou Com aquele pincelzinho Que a gente esfumou Tudo gordão E vou vir Esfumando As bordinhas Não quero nada Marcado Pega uma sombrinha Mais clara Se não tiver Esfumando Pega aquele marromzinho Claro E vem Esfumando Agora Eu vou aplicar Uma coisa que eu amo Vocês sabem Que é grit Eu vou aplicar Esse grit aqui Mas não vou passar Fixador nem nada Porque eu quero que ele fique Espalhadinho na pálpebra Mostrar pra vocês Mais de perto Tá Ó Como é que tá Vou botar Mais de perto É assim O glitter E eu vou pegar Um pincelzinho Antes de esfumar Ficar Muito Concentrado Na pálpebra Peguei Ó Com esse pincelzinho E vou aplicar Eu vou Resolvi mudar Eu vou botar Porque senão ele fica caindo Ó Mas eu vou botar Um pouquinho só Um dedinho mesmo Só pra Dá uma batidinha Agora eu vou aplicar O delineador Da Louis Anson Que é maravilhoso Gente Deixar aqui no box De informações Aonde eu consigo Comprar Essas meias Caradinhas Se tu for Da minha cidade Só vem Bem fininha Assim Eu vou Aplicar Delineado Delineado Mas é que hoje Tá tenso Tô com o tempo Corrido Aí a gente Parece que o delineador É isso Tá com medo Aí Que Quer ferrar Tudo Né Tá E é isso Agora eu vou Vim com Um Que é esse Aqui Esse aqui Eu vou usar Só pra dar uma Escorecidinha Aqui no finalzinho Com o pincelzinho Sergão naturais Eu vou colar Os cílios postiços Agora Eu vou colar Esses daqui Que são da China Tem ali os meu vídeo De Mulher Maravilha Já tá aí no canal Pronto amor Escolhei os cílios postiços Olha De verão Isso aqui Não dá né gente Agora a gente vai Preparar a pele Juntas Bom gente Hoje eu vou usar Esse primer HV da Vult Que eu gosto Bastante dele Só que tem que cuidar A base Que tu vai usar Se a base For muito seca E a minha pele É Seca né Ela dá uma repuxadinha Então Eu vou usar Só nessa parte Aqui Que os meus poros São mais dilatados Vou pegar Com esse pincelzinho Língua de gato Vou aplicar Um pouquinho Assim E vou aplicar Aqui Pra minimizar Meus poros Pra ficar tudo Certinho Corrigi minhas olheiras Com o mesmo corretivo Que eu usei Tá E com o mesmo pincelzinho Que eu limitei Minha sobrancelha Esse aqui E vou Passar Minhas olheiras Vou vir com essa esponjinha Gordinha aqui Maior E vou vir Batendo Eu amo essas esponjinhas Porque elas Dão um aspecto Muito legal Pra maquiagem E fica muito profissional Vale a pena Gente Pra quem é aqui Da minha cidade Tem o Ponto alternativo Da faixa Essas de cima E é muito Boa Sério E essa outra aqui Eu comprei no Aliexpress Ela é bem Fofinha E essa aqui É fofinha É um pouquinho mais durinha Mas Tem como Tu Trabalhar Legal com ela Lembrando que Se vocês não tiverem Cinto de postiços Não é obrigatório Passar Só passa uma máscara Muito boa Eu tenho duas Pra indicar Uma que é essa aqui Que todo mundo conhece Que é a De Colossal Da Maybelline Ela é muito boa E barata Tá gente Vale a pena Comprar Isso aqui dura Essa aqui Que é a De Falsis A minha já tá saindo Escritinha Que ela tem um aplicador A outra tem um aplicador Gordinho Essa tem um curvadinho E essa aqui Deixa os meus cílios gigantes Por isso o nome De Falsis E tem essa Da Bella Femme Que ela é Dois em um Tem da Tango Também Com a mesma embalagem Mas eu provei Só essa Então Essa aqui Ela é muito boa Também Se tu quer volume Nos cílios Muito show Tá Agora Eu vou usar Duas bases Eu vou usar Essa aqui Que é a Super Stay Da Maybelline 24 horas Que ela é a cor Porcelain Ivory Light E vou usar Essa aqui Que é a Beige Linda Vult Porque eu acho Essa base Um pouco rosada Vou misturar As duas Na minha esponjinha Mesmo Se eu fosse usar Profissional Eu ia misturar Na minha plaquinha Que vocês já viram No vídeo De compras Que eu comprei Ó Misturar as duas Eu vou pegar Com o cabinho De um pincel Mesmo Porque eu esqueci De despegar Minha esponja A gente vai Passar aqui Agora eu vou aplicar Com esse pincelzinho Livro de gato A Beige Da Luz Vou misturar As duas Vai dar um efeito Bem power E mais neutro Na minha mente Eu passo assim Vem um pouco Pro pescoço E agora Eu vou vim com a esponjinha Grande E vou Dar acabamento Porque eu gosto Só de espalhar Com um pincelzinho De gato Antigamente Eu usava Assim Sabe Só que ele é muito Difícil De ficar Sem marcas Na pele Sabe Gente Então com a esponjinha Fazendo esse movimento Assim Ó Dá um aspecto Muito bonito Na maquiagem Podem colocar aí Agora eu vou passar Um pozinho Que é o porcelã Porcelana Porcelana Que é o porcelana Da Panovel Com esse pincelzão aqui Só pra dar uma Matificadinha a mais Gosto desse pincel Porque ele é bem fininho Ele adiciona um pouquinho De cor Mas Se tu passar Com esse pincel Gordão Ele não fica Tão esturricado De pó Eu quero comprar Um transbusto Só estou Em dúvida Em qual Se vocês Têm um bem Legal Assim pra me indicar Meu Deus Meu cabelo Já passa Desmanchando Pra me indicar Deixem aqui Nos comentários Se tu não gosta Não gosta Do aspecto Do pó Assim E quer que a maquiagem Dure um pouco mais Usa um pincelzão Gordão Que ele vai te ajudar Eu vou aplicar Meu bronzer Preferido Da vida Que é esse Da Vult Soleil O 02 Eu vou misturar Eles Eu acho lindo Porque ele tem Uns brilhinhos Sabe Então pra noite de natal A gente tem que estar brilhando E a gente faz Aquela cara desmetida Né E vem Com um pincelzinho Assim Ele é mais bronzer Do que contorno Tá gente Nem passei o iluminador ainda Mas olha só O aspecto que ele dá Muito lindo Agora Eu vou vir com um bronzer Com esse pincelzão aqui Um bronzer Vou vir contornando Meu rosto Com esse pincel aqui Pra dar só uma esfumadinha Aqui Com o Beige Com Com o pó bege médio Da Avon Só pra Tchutchar tudo Aqui Não tem brilho E agora Vou fazer no nariz Um pouquinho Que eu gosto Tchutchar Se não É Não gostar Vou pegar esse pincelzinho aqui Meio achatadinho Gordinho Vou pegar esse pó Vou dar uma Batidinha E vou Ficar normal Pra fazer o contorno Aqui Esse pincelado Ele deixa um contorno Bem natural Nada muito matadão Sabe Aqui E faço um vezinho Aqui no final Agora A hora Do iluminador Que eu amo Eu não vou passar blush Porque eu não sou muito fã Mas se tu quiser Passa daí Eu vou passar O iluminador Também da Ruby Rose Esse vídeo Não é publi Gostaria que fosse Tá Ruby Rose Gostaria É esse aqui Ai meu Deus Ele é muito lindo Que é o 01 Ai Esse dá pra minha pele Ele é muito lindo Muito lindo Eu amo Olha Aquele outro também eu amo Mas não dá pra minha pele Mas eu uso como Como sombra Então minha filha Te joga Ai Um iluminador Sério 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 Vou pegar um pincel Mais durinho Assim Vou pegar ele E vou Aplicar aqui Fazer o colocadinho Assim E aplicar Olha 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 isso Olha esse brilho Vem um pouquinho Aqui na bochecha Aqui assim Pra dar um Um glow a mais Se tu não gosta De tanto Iluminador Tu passa esse Depois tu vem Com um pozinho Com esse pincelzinho Aqui em cima E dar uma espumadinha Mas viu que o gosto Muito Aí vem um pouquinho Aqui Pra quando bater a foto Picar com as coisas Na árvore logo Tudo merece Porque a gente Quer brilhar Mais que a árvore De Natal E um pouquinho Na pontinha Só um pouquinho Né gente Ó Agora o batom É um novo Que eu comprei Faz um pouquinho De tempo Mas ele é muito lindo E ele é tudo a ver Com Natal Ai ele é muito lindo Vou mostrar pra vocês Essa coisa maravilhosa Ele tá parecendo Um vermelho Muito forte Mas ele é um Marsala Tá gente Ele é bem Ele é um Marsala Forever Da Mahave Ele é Simplesmente Maravilhoso Em mim Ele fica um vermelho Bem vermelho Tá Só que ele é um Marsala Ele é um Vermelho Diferente Não sei explicar Tá Então vamos passar ele Eu vou passar um Balmizinho Na minha boca Que está super Secadinha A gente usa Batom mate Fica aquela coisa Caquelada E só começam a ser Os pedaços Ninguém quer Então eu vou começar A passar Meu batom maravilhoso Que ele tá muito vermelho Mas ele não é tão vermelho Assim Ele é um vermelho Mais queimado Essa que é a Proposta dele E vou passar Vamos lá Olha gente Ele é muito lenta A Rave me patrocina Amei Ele é muito linda Já sei que Às vezes eu vou acabar Com ele muito rápido E comendo gente Minha amiga Mayara Vem tá Então Compra com ela Se tu for da minha cidade Ai eu já esqueci Vamos fazer a parte Debaixo agora Do olho Eu vou passar Um marronzinho Aqui ó Vou passar Um marronzinho Bem de leve Vou usar Um marronzinho Anso frio E só isso Embaixo do olho Que eu acho Que essa maquiagem Em si já Fica top Assim sabe Vou passar De falsas Aqui embaixo Do olho Vou pegar Vou pegar um lapisinho Branco Da Dylos Que é esse aqui Lápis Jumbo Passa só um pouquinho Aqui assim Com a mão Bem de leve Pra abrir o olhar Tá Então Vamos arrumar Esse cabelo aqui E vamos ver Como é que ficou Essa maquiagem Esse rolinho Legal Porque Ele Prende O cabelo E é assim Legal agora Então gente Foi assim Que ficou A primeira proposta De maquiagem Pro Natal Espero que vocês Gostem bastante A primeira proposta Ela é mais clássica E ela é pra véspera Eu quero trazer Também pro dia Se tu quer Tá mais arrumadinha Se tu vai na casa Do teu sogro Sei lá Se tu vai Beirar Não sei E vou trazer também De ano novo Mas mais pra frente Vou trazer de ano novo Na véspera Uma coisa mais clássica E uma mais diferente Assim né E também Vou fazer De ano novo Na praia Vou trazer várias Se Deus quiser E se Deus permitir Então se vocês gostarem Desse vídeo Cliquem no gostei Se inscrevam no canal Pra deixar Eu mais motivada Ainda a trazer Mais maquiagens Pra vocês Então agora Bora ver o take E como ficou Essa maravilha Glitterinada Porque tu vai Nesse Natal Tu vai Iluminar a casa Mais do que a árvore de Natal Então Vamos lá conferir Mais do que a árvore de Natal 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 Mais do que a árvore de Natal